Olá Aline Canuto, olá para os nossos ouvintes e espectadores do programa Balanço Total do Anselmo Robério. Neste momento eu me encontro aqui na garagem onde ficam guardados os ônibus escolares, onde hoje por volta de seis horas da manhã ocorreu um incêndio. E como vocês podem ver agora, Robério Pereira com imagens exclusivas, vai mostrar para os nossos ouvintes e espectadores, aqui o ônibus completamente destruído pelas chamas, hoje por volta de seis horas da manhã, de acordo com informações de pessoas que trabalham aqui no local, o ônibus teria iniciado o incêndio devido à parte elétrica que ocasionou o incêndio. Nós vamos mostrar aqui mais um pouco aqui. Aqui na garagem onde ficam guardados os ônibus escolares, como vocês podem ver, e mostrando aqui com imagens exclusivas, o ônibus aqui, o ônibus completamente destruído pelas chamas. Ainda há resquícios de fumaça aqui, o Pereira vai estar mostrando aqui para vocês. Como vocês podem ver, ainda tem resquícios de fumaça aqui. O incêndio que hoje aconteceu por volta das seis horas da manhã, aqui próximo ao antigo posto Vida, próximo também à Facesta, Vila do Idoso, na garagem onde ficam guardados os ônibus escolares. Aconteceu esse incêndio aqui com este ônibus escolar. Vou pedir para o Roberto Pereira mostrar uma imagem mais aberta aqui do ônibus, uma imagem mais geral para vocês verem. Ele, por completo, totalmente destruído. Interessante que é em questão de pouco tempo para as chamas tomarem conta e acabarem destruindo o veículo. E que bom, graças a Deus, que não acabou se ferindo ninguém. Foi apenas um bem material, um ônibus que acabou sendo incendiado aqui devido à parte elétrica, problemas na parte elétrica. Acabou se ocasionando este incêndio. Mostrando mais uma vez, imagens aqui do ônibus escolar. O pessoal ainda ali apagando algumas chamas ali também. Como vocês podem ver, alguns trabalhadores apagando chamas. Foi um estrago muito grande no ônibus hoje. Ocorrido por volta das seis horas da manhã aqui na garagem. Próximo ao antigo Posto Vida, próximo à Facesta e à Vila do Idoso. Imagens exclusivas diretamente para o programa de maior audiência do rádio Alagoano. Programa Balanço Total do Anselmo Robério com Aline Canuto. Repórter Juliã Neves. Repórter Juliã Neves. E aí Tchau, tchau.